Já, já Aí, daí, já Já, já Só lá, meu irmão Vem cá Memo Zanai, dobrate, kamero, espiçamo Opsalá Evropa, Sotaner TV Zao, 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 zao Já se vek nasi Zao, 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 zao Zao, 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 zao Zao, zao, zao Zao, zao, zao Zao, zao Iba korem zi podrviamá Baš sasi Čelala ga, Čelala ga Moja batko Remzi te pozdravjama Od batko Remzi Za nai gotini je tatko speciálno za batko Čelal, ajde Zao, 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 zao Zao, 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 zao Zao, zao, zao Zao, 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 zao Zao, 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 zao Zao, zao, zao Zao, zao, zao E para os tigrinhos na Batco Geral, para o Jano e para o Remzi, para os nossos irmãos, os irmãos de Jano. Música 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 Para o melhor dia especiais! E para o mito do peruça! Para o mito do peruça! Se puder, meu irmão! Meu irmão! Meu irmão! E a famosa! E a famosa! A famosa! e a famosa! Vem lançando a fina! Tua! 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 A como é o Rosane, Rosane, Aide, 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 Aide Aide, Aide 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 Parex, parex, ai de maquins O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?